Deixa, deixa eu beijar você Deixa, deixa, deixa eu sentir o seu calor Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Vou ficar louco, louco de amor por ela Morro apaixonado, quero casar com ela Hoje eu vou sair de casa, pra ver se eu encontro ela Em cada rua, em cada esquina, vejo a imagem dela Hoje eu vou sair de casa, pra ver se eu encontro ela Em cada rua, em cada esquina, vejo a imagem dela Deixa, deixa eu beijar você Deixa, deixa, deixa eu sentir o seu calor E aí E aí